Seja os generosos. Aprenda. Deixa-nos ser ela. A minha. Coisas boas. Matem-me à porta todos. Feliz Natal! Boas festas para todos. Muitos presentes. Muita paz e Natal de Deus. Feliz Natal a todos. Gostos. Só um peço. Ainda bem. Feliz Natal para todos. Com muita ciência e também com os alimentos e com as calorias que também são devidas nesta altura do ano. Muitas festas. Ho, ho! Feliz Natal. Aproveitem para ver a ciência onde ela está, quer dizer, em todo o lado. Mesmo nas ceias de Natal. E já agora aproveitem também para oferecer brinquedos científicos às crianças. Paz e amor. Muitos presentes. Feliz Natal. E muita saúde. Feliz Natal. Muitas felicidades com muita saúde. Feliz Natividade. Feliz Natal. E que vocês tenham um nariz novo em 2015, tanto constipado. Exatamente. Exatamente. Piiiim. Paz e espírito aqui. Muitas festas. Feliz Natal. E que vocês tenham um nariz novo em 2015. Aproveitem. E que vocês tenham um nariz novo em 2015. E que vocês tenham um nariz novo em 2015. E que vocês tenham um nariz novo em 2015. Em 2019. Follow Haha ! Que pode me agradecer. Prosperidade. E muito amor para dar. Um feliz Natal a todos. Selis Natal para todos. Com muita paz e amor. Feliz Natal. Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Paz! Amor! Feliz Natal! Boa Natal! Então quero desejar a todos vocês um Feliz Natal com muita loucura! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Muitas prendas, claro! Feliz Natal! Muita saúde para todos! Que grande desafio para este Natal desejar coisas boas! Principalmente uns sapatos cheios de ciência e de muita atenção com a ciência. E que ela seja cada vez mais viva! Isso é mesmo um grande desafio no Natal! Feliz Natal para todos! Feliz Natal! 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 Feliz Natal!